Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Diz pra mim Se é você Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério O que eu quero O que eu quero é viver você Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos teus Você é tudo Você é tudo o que eu preciso Diz pra mim Diz pra mim Se é você Se é você Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério Diz pra mim Diz pra mim Se é você Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você